Depois de apresentar sintomas, o presidente Jair Bolsonaro ainda aguarda o resultado de um novo teste para saber se está mesmo ou não com o coronavírus e já toma hidroxicloroquina. O que ele ia tomar? É, então a gente já imaginava que ele ia começar a tomar mesmo antes de a doença ser ou não diagnosticada. Mesmo sabendo esse diagnóstico, o presidente já começou a tomar o medicamento, a hidroxicloroquina, com a azitromicina. Sobre esse assunto, a gente conversa já agora com o infectologista-chefe da Unesp, Alexandre Naime. Bom dia, doutor. Obrigada por nos atender. Bom, a gente está acompanhando, claro, para saber se esse resultado vai dar positivo ou não. Mas antes de mais nada, a gente acabou de falar que o presidente da República já começou a tomar esses medicamentos. Esse é o indicado ou não? Porque é importante que a gente fale sobre esse assunto para que as pessoas não façam uma corrida para comprar medicamentos como a hidroxicloroquina, como a gente já falou aqui no passado, logo que a hidroxicloroquina começou a ser bastante divulgada. Qual é a recomendação ou orientação para as pessoas, doutor? Esse é um ponto muito importante de ser discutido, porque nas últimas semanas nós temos recebido uma enxurrada de informação a respeito do alegado funcionamento de um tratamento precoce para a Covid-19. Um grupo de médicos que foi a mídia alegar esse tipo de funcionamento do tratamento precoce, infelizmente, não foi embasado das melhores evidências científicas, ou seja, não existe um grau de acurácia em relação a dizer que atualmente qualquer medicação tenha benefício no tratamento precoce da Covid. E essa foi uma posição que, inclusive semana passada, por conta dessa publicização que o tratamento precoce sofreu por pessoas, inclusive médicos, que infelizmente não têm uma visão científica tão apurada, acabou sendo uma questão que levantou a necessidade de uma nota técnica por parte da sociedade brasileira de infectologia, por parte também da sociedade brasileira de epidemiologia, que são duas das sociedades mais envolvidas com a Covid-19, por motivos óbvios, trata-se de uma infecção que afeta o pulmão principalmente. Nessas notas fica claro a questão de não haver evidência científica em relação a benefício do tratamento precoce com qualquer droga, seja hidroxicloroquina, seja com ivermectina, seja com qualquer outro fármaco. E além disso, é uma infração ética fazer a publicização de que isso seria benéfico, está lá no Código de Ética Médico, que é proibido qualquer médico fazer publicização de tratamentos que não tenha reconhecido eficácia terapêutica na ciência. Então, esse tipo de notícia, esse tipo de demanda, leva a essas reflexões. Primeiro, não existe evidência científica que funcione, nós temos que aguardar os estudos que estão sendo feitos, estão em andamento. Nós aqui da Unesp, por exemplo, junto com um grande grupo de cientistas brasileiros de todo o país, estamos num estudo chamado Qualisão 5, justamente avaliando se a hidroxicloroquina tem algum efeito no tratamento precoce da Covid em comparação com o placebo. Esse estudo e vários outros estão no mundo em andamento e é necessário que a gente aguarde para que não caia numa falácia e promover um tratamento que realmente não tem eficácia. Além de, como eu já comentei, a publicização poder ser um crime, uma infração ao Código de Ética Médico. Agora, doutor, você falou aí sobre o medicamento da ivermectina, que recentemente foi apontado como um medicamento que pode ajudar na prevenção. Inclusive, no sul do país, farmácias já chegaram a declarar que os clientes compraram todo o estoque dessa ivermectina, justamente de pessoas procurando uma prevenção contra o coronavírus. Fala um pouco mais sobre a ivermectina, que agora levanta uma nova onda de procura nas farmácias. Ela é eficaz? Por que ela entrou aí agora com uma bola da vez? É, na verdade, é isso mesmo. A gente sempre vê uma bala mágica, uma bala de prata, um cordeiro de ouro sendo aventado por pessoas que acabam ou por ingenuidade, ou por realmente algum interesse escuso, fazendo promoção do que a gente chama de pseudociência. Então, alguns médicos, infelizmente, se valem desse recurso, que é como se fosse a fake news, mas no ambiente científico. Então, a questão da ivermectina deixa isso muito claro. O que nós temos de real, de concreto em relação à ivermectina? Estudos feitos em laboratório, em tubos de ensaio, mostram que se eu jogar uma quantidade X de ivermectina, eu consigo inibir a replicação do vírus causador, o novo coronavírus causador da COVID-19. Essa ação da ivermectina também é vista para outros vírus em laboratório. Então, contra o vírus da febre amarela, contra o vírus da dengue, se eu colocar uma concentração de ivermectina, eu consigo inibir a replicação. Acontece que quando eu tento estudar isso em seres humanos, o efeito não foi verificado. O que a gente já viu, por exemplo, que ivermectina não funciona para a febre amarela ou para dengue em ensaios clínicos em seres humanos. E em relação à COVID, estão acontecendo alguns ensaios clínicos justamente para tentar ver se ivermectina funciona, principalmente na Argentina e na África. E não há nenhum estudo em seres humanos mostrando que ela funcionaria. Portanto, simplesmente fazer uma presunção de que já que eu tenho estudos em laboratório, em tubos de ensaio, isso funciona do ponto de vista clínico, no mínimo é uma simplificação que acaba sendo bastante perigosa, porque a ivermectina tem seus efeitos colaterais, fora que ela pode gerar uma sensação de falsa segurança. Estou tomando ivermectina, estou protegido, posso sair às ruas, posso não fazer a proteção com uso de máscara e outras coisas assim. Além de esgotar os estoques em farmácia, já que a ivermectina também é útil, é principalmente útil para outras doenças. E, obviamente, fica a questão, né? Por que será que se faz tanta publicidade de uma medicação que não tem eficácia clínica comprovada? Ou é ingenuidade, ou então, provavelmente, algum interesse exclusivo. Doutor, e o tal do reindesivir? Os Estados Unidos compraram um estoque inteirinho de reindesivir. O que é essa droga exatamente? Explica mais para a gente as diferenças em relação a outros medicamentos. E é hoje o que há de mais eficaz no combate à doença? O reindesivir, diferentemente da hidroxicloroquina ou da ivermectina, ele teria postulado ainda, lembrando que para ele vale as mesmas coisas que a gente discutiu sobre a hidroxicloroquina e sobre a ivermectina, é uma expectativa de eficácia. Ele está em estudo, está em ensaios clínicos, mas diferentemente da hidroxicloroquina e da ivermectina, ele é o antiviral. Ele tem uma ação, então, direta contra o vírus causador da COVID-19, o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, impedindo a ação de algumas enzimas que são muito importantes para a replicação do vírus. Então, é diferente da hidroxicloroquina e da ivermectina, que são medicações usadas como drogas anti-inflamatórias ou antiparasitárias. Porém, o que nós temos de publicado em ensaios clínicos que foram feitos com os seres humanos de reindesivir ainda é muito tímido. O resultado benéfico é muito pouco diferente de quem usou o placebo. Então, a mesma mensagem funciona para o reindesivir. Ainda que ele tenha uma esperança maior, por conta do funcionamento ter uma plausibilidade biológica também mais interessante, ele ainda precisa provar que ele funciona. Então, é isso que também está acontecendo neste momento, os estudos sendo conduzidos principalmente nos Estados Unidos, para ver se quem tomou o reindesivir vai ter um desfecho diferente de quem tomou o placebo.